Opa! É o pipoca dos paredões ao vivo, meu patrão! Ela não quer romance, tá querendo iludir Qualquer safadeza, querendo se divertir Eu tô do iludido, querendo namorar Enquanto a safada tá querendo é sentar Enquanto a safada tá querendo só sentar, viu? Vai! Você sabe bem, que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Como eu soube, eu não quero, vou te iludir Eu não sou a mente, só não vem de compromisso, me dá risco e já se entro Ela acerta, ela rebola, ela quica Ela acerta, ela rebola, ela quica Ela é pausa, eu não entendi que é de pente, me enlouquece, minha boquinha, depois de que sua mente Eu rebolo sim, de jeito que é de pente, me enlouquece, minha boquinha, depois de que sua mente não escreve Eu rebolo sim, de jeito que é de pente, me enlouquece, minha boquinha, depois de que sua mente Você sabe bem, que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Mas se agora eu não quero, vou te iludir Eu não sou a mente, só não vem de compromisso, me dá risco e já se entro Ela não quer romance, tá querendo iludir Só quer safadeza, querendo se divertir Eu tô do iludido, querendo namorar Enquanto a safada tá querendo ressentar Enquanto a safada tá querendo só sentar, viu? Vai! Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu sou batizado, eu não quero, vou te iludir E quem tem grau na sua mente Só não vem de compromisso, me dá risco e já se ente Ela senta, ela rebola, ela quica Ela senta, ela rebola, ela quica Ela pausa, eu entende que é que eu te coloquei Minha boquinha fez coisa espiritualmente Não esquece, eu rebolo sim Do jeito que te enlouquece Minha boquinha fez coisa espiritualmente Não esquece, eu rebolo sim Do jeito que te enlouquece Minha boquinha fez coisa espiritualmente Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Mas agora eu não quero, vou te eludir Na sua mente só não vem de compromisso Vida risco e descendo É sucesso papai Eu não acreditei quando ela disse Eu quero namorar contigo Eu disse moço, eu sou apenas um mendigo Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me quer me leve pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi no volante e a outra foi no carinho Paramos no lugar, pouco movimentado O que rolou lá dentro deixou o vídeo embaçado Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vapo, vapo, vucu, vucu, foi botada diferente Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vapo, vapo, vucu, 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 botada diferente Eu não acreditei quando ela disse Eu quero namorar contigo Eu disse moço, eu sou apenas um mendigo Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me quer me leve pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi no volante e a outra foi no carinho Paramos no lugar, pouco movimentado O que rolou lá dentro deixou o vídeo embaçado Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vapo, vapo, vucu, vucu, foi botada diferente Aquela voz envolvente do corpo macio e quente Vapo, vapo, vucu, vucu, foi botada diferente Faz tempo que eu não tinha ido pro vizinho Faz tempo que eu não tinha ido pro vizinho Saí com a gatinha, caí no desmanteiro Saí com a gatinha, caí no desmanteiro Mas minha mulher um dia vacilou Mas minha mulher um dia vacilou Me deixou sozinho na praia e o briseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o briseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o capitão de areia Mais tempo que eu não tinha ido pro vizinho Faz tempo que eu não tinha ido pro vizinho Saí com a gatinha, caí no desmanteiro Saí com a gatinha, caí no desmanteiro Mas minha mulher um dia vacilou Mas minha mulher um dia vacilou Me deixou sozinho na praia e o briseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o briseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o briseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o briseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o briseiro me achou Me deixou sozinho na praia e o briseiro me achou E ela já quer entrar Só se a nega deixar Assim grande eu vi tudo aquilo que eu achou A mulher não vive sem minha cobra no pedaço Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já quer entrar E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a nega deixar Aqui só sucesso meu quadrão Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor E não deu valor E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Queria tanto com você ser feliz Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza pro meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Quem ama você Quem ama você É cara legal Vinho do piseiro O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de vai Duma vai pra um O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de vai O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de subir vai O bonde passou e a gatinha vim Falou que tá com vontade de vai O tempo fecha quando os pilantra Vê nós passar no bonde Para as hostas na garupa da CB Caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra Vê nós passar no bonde Para as hostas na garupa da CB Caindo pro funk O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de mandar uma vai O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de vai O bonde passou e a novinha observou Falou que tá com vontade de subir Vai, o bonde passou e a novinha observou Falou que tava O tempo fecha quando os pilantra vê Nós passamos bonde Parece um tolça na garupa da CB Caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê Nós passamos bonde Parece um tolça na garupa da CB Caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê Nós passamos bonde Parece um tolça na garupa da CB Caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê Nós passamos bonde Parece um tolça na garupa da CB Caindo pro funk Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando vê-lo o nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando vê-lo o nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso para sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 É repertório novo chegando, meu patrão Alô, vira a sonorização Alô, e pupiara Peguei o seu contato com sua amiga Falei que tava afim e que você é linda Mas antes tem uma coisa pra esclarecer Não quero namorar Só quero me envolver Tô querendo te pegar Mas não quero namorar Quero um lance com você Então vamos se envolver Tô querendo te pegar Mas não quero namorar Quero um lance com você Então vamos se envolver O esquema que eu quero é você 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 Peguei o seu contato com sua amiga Falei que tava afim e que você é linda Mas antes tem uma coisa pra esclarecer Não quero namorar, só quero me envolver Tô querendo te pegar, mas não quero namorar Quero um lance com você, então vamos se envolver Tô querendo te pegar, mas não quero namorar Quero um lance com você, então vamos se envolver O esquema que eu quero é você 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 Isso é Bill do Pizeiro, papá É repertório novo atualizado Pra tocar nos paredões Mais uma pra tocar no coração aí, negada Essa é linda demais Sei que as vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação E toda noite eu tô molhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me dê E um dia a gente quer ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Sei que as vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Tu na verdade é combustível pra relação E toda noite eu tô molhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me dê Que um dia a gente quer ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar E o que era distante vai ser Que swing é esse, papá? Cama! Afrodita é a deusa do amor Dioniso é o Deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho Eu pego forte Eu pego forte, pus, pinto e bordo Eu jogo pra cima O que faço de mulher É pura adrenalina A minha amante animal Aqui não tem caô Eu vou preencher seu coração de amor Au, 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 au Au, 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 au Vem cá pra minha cela Minha amante animal Vem cá pra minha cela Minha amante animal Afrodita é a deusa do amor Dioniso é o Deus do vinho E no meu quarto vai sentir calor E pode crer que aqui só tem carinho Afrodita é a deusa do amor Dioniso é o Deus do vinho Afrodita é a deusa do amor 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 Vem cá, abro a minha cela, minha mãe de animal Que repertório é esse, meu padrão? A noção de Kelly de Jurações É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço, não tem mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora De todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta E se essa boca não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Cê quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça E se essa boca não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Cê quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Não leva a mão não, viu? Só tem espaço pra você no coração Esse é o Piseiro diferenciado Tenho dó De quem me conhecer agora E se esse abraço não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Cê quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça E se essa boca não beijasse tão bem E se esse abraço não fosse tão massa Cê quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não, viu? Só tem espaço pra você no coração E a mais uma na pegada do doidinho É Piu do Piseiro, papai Alô, Bruno, o som Bota pra tocar, ligar Olha quem tá de novo na conveniência Com o som do abano no demo volume Frente sem segurança, tão sem paciência Nós toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido é sempre mais gostoso É que o proibido é sempre mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Vem colar comigo, sabe que eu sou foco Hoje eu tô com uma e amanhã já tô com outra Mas quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela passa A gente aumenta o paredão E quando a viatura passa A gente abaixa o som E quando ela vai A gente aumenta o paredão E essa pegada mais gostosa da Bahia É o pipoco dos paredões E o do Piseiro Olha quem tá de novo na conveniência Com o som do abano no demo volume Frente sem segurança, tão sem paciência Nós toda noite aqui tá virando costume E quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela vai A gente aumenta o paredão É que o proibido é sempre mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa Vem colar comigo, sabe que eu sou foco Hoje eu tô com uma e amanhã já tô com outra Mas quando a viatura passa A gente abaixa o som Mas quando ela passa A gente aumenta o paredão E quando a viatura passa A gente abaixa o som E quando ela vai A gente aumenta o paredão E essa pegada mais gostosa da Bahia É o pipoco dos paredões E o do Piseiro Por aí Por aí Por aí Isso é Biu do Piseiro, patrão É fim de noite A vida é muito boa Mas pra quem sabe viver Na rua o tempo voa E na rua o tempo voa Então volta pra derreter E na rua o tempo voa Então volta pra derreter Por aí Por aí Por aí Por aí É fim de noite O uísque na mesa No roxo tá trovando aquele strong de cerveja O frevo tá barrando e daqui ninguém me tira Quase seis da manhã e elas virando tequila Deixa amanhecer Se amanhã ressaca for profunda Relaxa eu tô suave na segunda O clima tá coldo e não tem hora pra acabar E pode mandar descer E pode mandar descer Que as mina tem insônia e o sol tá pra nascer A vida é muito boa Mas pra quem sabe viver Na rua o tempo voa E na rua o tempo voa Então volta pra derreter E na rua o tempo voa Então volta pra derreter Por aí Por aí Repertório novo Quem tem é nome Meu patrão Volta pra tocar nos paredões Alô elite paredão Volta pra tocar Vai Alô Elta Alô Fabrício Venho do Piseiro O Pipouco dos Paredões Sentimento pra quê? Se tá tão bom assim A gente já amou Mas o amor só vai ser ir A gente já tentou Amar no passado Eu te fiz de besta E você me fez de otário Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada Eu quero só botar E tu só quer sentada Então fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Agora é zero sentimento lá no quarto Ninguém aqui quer fazer ninguém de palhaço A intenção é só prazer e mais nada A intenção é só prazer e mais nada Eu quero só botar E tu só quer sentada Então fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Fica combinado assim Fica combinado assim Fica combinado assim Tu me usa e eu te uso A safada e o vagabundo Benho do piseiro O pipoco dos baridões E só lhe o descarada é esse É benho do piseiro papai Chama Chama Vai Chama Chama Eu cheguei Ramoschamega Vi você E chamei pra dançar Estava tão linda Cheia de amor pra dar E no vacinho eu vou me apaixonar Desci pra cima eu vou me apaixonar Vai E o salinho vai entrando na sua mente A novinha experiente Só ela sabe que cá E o salinho vai entrando na sua mente E a novinha experiente Só ela sabe que cá Chama Chama Eu cheguei Ramoschamega Vi você E chamei pra dançar Estava tão linda Cheia de amor pra dar E no vacinho eu vou me apaixonar Nesse vazio eu vou me apaixonar Vai Ramoschamega 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.